Henrique Cowboy, ele mesmo, o Bruto de Goiás, só Chantão Cidinhas autorizadas, a potência é aqui Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste e sente a falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Cidinhas autorizadas, a potência é aqui Olha a chibata, chibata, chibata Me lembro ainda do bilhete carinhoso E você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, tão contente eu fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios de cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda vez só pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Sua presença satisfaz e me fascina Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Henrique Calvói, ele mesmo O bruto de Goiás, só chotão CIDs autorizados, a potência é aqui Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito Eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jargis, ceia de flores e muralhas Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Música Música Te conheci criança Quando você morava na aldeia E você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre desfiteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro a banana peneira Na colheita do café Te encontro Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu eterno apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me deram se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembrou-me ainda como se fosse agora Eu no caminho te tomava sacola Só pra ver você chorar Música Ei, ei, que cowboy Ele mesmo O bruto de Goiás Só chota Olha o balancê Olha o balancê Olha o balancê Distante dela Eu estou sofrendo Distante dela Eu não tenho paz Outras mulheres Estão me querendo Gostar de outra Eu não sou capaz Nossos parentes Não quer nosso amor É um dilema Pois amamos demais Outros carinhos Não me interessam Amor de outra Não me satisfaz Arruba a mala Meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-mala Do Chevrolet Oh, morena Esse seu perfume da Jequiti Misturado com o perfume do Chevrolet Já tô sentindo aroma de café Põe pra derramar Põe pra derramar Esse é rico em cowboy Balancê, balancê Balancê, balancê O porta-mala do carrão é confortável Grande conforto oferece ao meu amor Muito macio e tem ar-condicionado Pra distrair o lindo televisor Bom, toca a vida com o som apaixonado Tem tudo isso além dos beijos que lhe dou Lá bem distante vamos ficar sossegado Acabaremos Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-mala Do Chevrolet Oh, morena bonita Bom, balancei Bom, balancei Bom, balancei Põe pra derramar Põe pra derramar Henrique cowboy Ele mesmo O bruto de Goiás Só chotão Põe pra derramar Põe pra derramar Você é Henrique cowboy Vai, vai Olha a chibata 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 Alô, moças Eu sou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E eu não posso demorar Eu sou mineiro Caboclo impensinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada Dura que sonha De noite escura É o suduro de roer E agora minha gente abre a ala Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Vai, vai Põe pra derramar Você é Henrique cowboy Vai Aonde chego que só vejo união Juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta Pra estourar E digo Todos vão tomar Uma pinguinha com pimenta Se por acaso Alguém recusa Ali beber Meu sangue começa a beber Já doi nisso A brincadeira Dali adiante não se vê Ninguém em pé Só vem homem e mulher Misturado na poeira Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina Me chama quebra topete Um dia desse sou rei trinta camarada Só na base da pernada Ponta pé e telecate Eu já fiz estrela muda de lugar Fiz a lua apagar E o sol vira balão E tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grades de uma prisão É dois bala É dois faca Tombe e porró Tombe e porró Olha o balanço É de ouro Minha fivela É de couro Minha butina A sola bem desgastada No piseiro Noite e dia Pro ter diferenciado Acho até que eu tenho imã Me desculpa A plebões Até nunca aipira Que elas piram Bota, 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 bota Faz bem gostosinho Enfoca, enfoca Porra a linha Soca, soca, tudo em mim Foca, enfoca Porra a linha Mete essa sequência em mim Bota, bota, bota Vá Faz bem gostosinho Enfoca, enfoca Porra a linha Soca, soca, tudo em mim Foca, enfoca Porra a linha Mete essa sequência em mim Debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu Debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu Ei, que cowboy, ele mesmo, o bruto de Goiás Põe pra derramar, põe pra derramar, vai É de ouro minha fivela, é de couro minha botina A sola bem desgastada, no piseiro noite e dia Brutei diferenciado, acho até que eu tenho imã Me desculpa a playboisada, é no caipira que ela aspira Bota, bota, vai, faz bem gostosinho Enfoca, enfoca, porra a linha, soca, soca tudo em mim Foca, enfoca, porra a linha, mete essa sequência em mim Bota, bota, vai, faz bem gostosinho Enfoca, enfoca, porra a linha, soca, soca tudo em mim Foca, enfoca, porra a linha, mete essa sequência em mim E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu Debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu Tem rei e cowboy, ele mesmo, o bruto de Goiás, só chotão Costosona sai na rua, assanha rapaziada Seu rebolado é igual de uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E o povo trita em foro, ela mesma um tesouro Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Aiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Mulherada lá do bairro, morre de ciúme dela As hadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Aiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Balancei, balancei, balancei Bota no swing na pegada Henrique Calvói, ele mesmo O bruto de Goiás, só xotão Olha a chibata, chibata, chibata As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é um grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Eu passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixava Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentar Que o meu amor Fica contente Aô, Dudu Puxa o pole e bota Essa galera pra dançar Forró E tome forró E vamos de xotão Olha a chibata, 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 chibata Para provar que não se briga com quem pode Eu comprei um pé de bode E saí firme na pista Dei um rolê, testei ele na cidade E na sexta-feira à tarde Fui pra Baixa da Santista Um pé de bode lotadinho de mulher No maior do Orangé A Serra Baixa ou Diridia Faltou o freio lá na curva da estrada Então a mulherada começou a putaria Puta que pariu pisar no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu pisar no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Henrique Calbói, ele mesmo, o bruto de Goiás, só chotão Ontem ela me ligou e chorou de solucar Implorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Olha a chibata, chibata O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Olha a chicota, chicota O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Juno Mota gravando tudo ao vivo Olha o balanceio, olha o balanceio Tome forró É usca, é usca, a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É usca, é usca, a chibata vai estralar A chibata tá estralando e não tem hora pra acabar Enrique Calvai Ele mesmo O bruto de Goiás Só xantão Hoje eu recebi Vai ser um desmantelho Meu roxinho da Nubank Tá lotado de dinheiro Beber cerveja gelada E fumar paeiro E curtir com a minha galera É dançar muito piseiro Hoje eu recebi Vai ser um desmantelho Meu roxinho da Nubank Tá lotado de dinheiro Beber cerveja gelada E fumar paeiro E curtir com a minha galera E dançar muito piseiro É usca, é usca, a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É usca, é usca, a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É hoje que é hoje que a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É hoje que é hoje que a chibata vai estralar A chibata tá estralando e não tem hora pra acabar E tome forró, bora chibata, chibata, chibata Hoje eu recebi, vai ser um desmantelo Meu roxinho da Nubank, tá lotado de dinheiro Bebe cerveja gelada e fuma paeiro E curte com a minha galera e dança muito pise Hoje eu recebi, vai ser um desmantelo Meu roxinho da Nubank, tá lotado de dinheiro Bebe cerveja gelada e fuma paeiro E curte com a minha galera e dança muito pise É hoje que é hoje que a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É hoje que é hoje que a chibata vai estralar A chibata tá estralando e não tem hora pra acabar É hoje que é hoje que a chibata vai estralar Vai se trá, 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 vai se trá, trá, trá É hoje que é hoje que a chibata vai estralar A chibata tá estralando e não tem hora pra acabar Ô, lapada de Jotão Henrique Calvai, ele mesmo O Bruto de Goiás Sou Chotão Ela se produziu todinha e partiu para o forró E deixou solto o seu cachorro totão Virar lá tá bem safado e muito inteligente E gosta da muvuca e ficar no meio de gente O segurança vacilou E o cachorro entrou e deu uma circulada e soldou na encontro Ela toda se requebrando e o cachorro acompanhando Quando alguém chegava perto ele ficava arrasando Eu quero dançar quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai, cachorro! Foi a noite inteirinha, ela não socau ninguém E foi embora sozinha Eu quero dançar quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai, cachorro! Foi a noite inteirinha, ela não socau ninguém E foi embora sozinha Ela se produziu todinha e partiu para o forró E deixou solto o seu cachorro totão Virar lá tá bem safado e muito inteligente E gosta da muvuca e ficar no meio de gente E o segurança vacilou E o segurança vacilou E o cachorro entrou e deu uma circulada Sua dona encontrou e ela toda se requebrando E o cachorro acompanhando Quando alguém chegava perto ele ficava arrasando Sai, cachorro! Eu quero dançar quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai, cachorro! Foi a noite inteirinha, ela não socau ninguém E foi embora sozinha Sai, cachorro! Eu quero dançar quando chega lá em casa O pau vai te pegar Sai, cachorro! Foi a noite inteirinha, ela não socau ninguém E foi embora sozinha Sai, cachorro! Sai, cachorro! Eu vou, cê não vai, tararararararara Eu vou, cê não vai, tararararararara Avisa lá que o cowboy vai! Não traga o bar na vara, traga o Zezinho também Fica louco na bachada, levadão, virar o Zé Tela Hoje nós vamos moer Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O Bruto de Goiás, só chota Hoje nós vamos moer, você não vai poder Porque pra moerar com a gente Porque pra participar vai ter que pagar E você tá sem a folha, mas eu vou Você não vai, tarararararara Eu vou, você não vai, tarararararara Mas eu vou, você não vai, tarararararara Eu vou, você não vai, tarararararara Se você não for, só você não vai Chibata, chibata, chibata Você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem, mas feliz Henrique Cowboy, ele mesmo O bruto de Goiás, só chotão Muitas vezes paro pra pensar O quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando E não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim É levando na cara que se aprende Vou deixar pra trás todo o passado Triste da gente Fui seguir a voz do coração Quase entrei numa depressão Mas minha cabeça foi mais forte E me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo Viver de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo E você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem, mas feliz Você bagunçou meu coração Vai, vai Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Vai, vai de caçada Sozinho estou vivendo bem, mas feliz Muitas vezes Muitas vezes paro pra pensar O quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando E não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim Ela é mandou na cara que se aprende Vou deixar pra trás todo o passado Triste da gente Fui seguir a voz do coração Quase entrei numa depressão Mas minha cabeça foi mais forte E me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo Ganhei de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo Você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Graças a Deus que eu te esqueci Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem, mas feliz Você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Graças a Deus que eu te esqueci Vai, vai de graçada Sozinho estou vivendo bem, mas feliz Olha o balancê Olha o balancê Olha o balancê Olha a chibata Chibata Vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé Ela cansou De quem não lhe amou Deixava ela pro rolê Te abandonava pra beber Só traição Fez seu coração Logo aquele mago Ela voltou pro interior Antes era balada Agora só vaquejada Trocou o pó de menta Pelo cigarro de palha De canivete e corda Ela anda toda trajada Ela não gosta mais dos playboy Se amarra nos cowboy da roça Que roça, que roça Que dá beijinho no pescoço Se ela gosta Agora sua maquiagem é poeira E trocou o sato pela bota E virou boiadeira Ela virou boiadeira Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Vem, vem, chama que ela vem Ela virou boiadeira Ela virou boiadeira Ela virou boiadeira Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Vem, vem, chama que ela vem Chama que ela vem Pro zoom Uh 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 已 Pro zoom Esse é o porrozão, é o carboca, e esconde o nome eu sou meu patrão Esse rebolado que me fascina, quero ver menina você remexer Seu corpo soltado é por adrenalina, quero ver menina você remexer Swing gostoso, ritmo envolvente, mexe com a gente, quero aprender Fui me envolvendo no swing dessa dança, que todos balançam, e agora vou dizer Fui me envolvendo no swing dessa dança, que todos balançam, e agora vou dizer É que eu estou apaixonado por você 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 Esse rebolado que me fascina, quero ver menina você remexer Seu corpo soltado é por adrenalina, quero ver menina você remexer Swing gostoso, ritmo envolvente, mexe com a gente, quero aprender Fui me envolvendo no swing dessa dança, que todos balançam, e agora vou dizer Fui me envolvendo no swing dessa dança, que todos balançam, e agora vou dizer É que eu estou apaixonado por você 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 Fui me envolvendo no swing dessa dança, que todos balançam, e agora vou dizer Nunca vai me beijar Porque ela é amorosa e sabe amar Foi pra derramar Foi pra derramar Ando em fase na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Dirigir e navegar Deseada Serra Ela é amorosa e navegar Uma barquinha de ouro É que eu estou apaixonado por você É que eu estou apaixonado por você Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha do tenente Da marinha brasileira Eu se meia latirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Olha a chibata, chibata E agora, meu bem É a filha do tenente E agora, meu bem É a filha do tenente